Uma loja recém-inaugurada foi alvo de duas mulheres que provavelmente agiram em parceria para furtar o estabelecimento localizado na Avenida Paraná, no município de Vilhena. As mulheres agiram tranquilamente. Elas não se incomodaram com as câmeras de segurança. Porém, agora com as imagens ficará mais fácil para a polícia identificar as suspeitas. Acompanhe nas imagens do sistema de segurança do local. A dupla chega no comércio e começa a olhar os produtos. Logo após, uma delas pega uma caixa de ferramenta e coloca embaixo da saia e sai. Em seguida, a outra que já havia pegado uma capa de chuva e escondido na bolsa também deixa o local. Mesmo com as imagens das câmeras de segurança, a polícia ainda não localizou as mulheres.